Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O que parece estranho também, nós temos a Rádio Tapense, que é a única rádio de Tapes. Temos, por exemplo, a Lagoa TV, que é a única web TV. Como é que tu vai abrir solicitação? Vai vir uma rádio de Camacuã, repassar o programa de Tapes, ou uma emissora de Porto Alegre, uma web TV, ou uma TV para fazer o programa Conexão? Quer dizer, não existe uma contradição aí, não tá óbvio que não tem necessidade de fazer essa licitação devido a essa questão aí geográfica, né? Não é nem uma vontade. Sim, na verdade, aquilo foi movido por uma denúncia, né? A denúncia chega no promotor e o promotor toca o processo pra frente. Ou tu continua teimando, ou tu termina com aquilo e faz do modo, conforme a justiça quer. Entendeu? Eu acho melhor... Eu fui lá pra extinguir vários assuntos, entendeu? Então a gente tratou de vários, de, olha, quanto menos complicação tem pra gente administrar, já não chega, tu passar o dia a dia aqui encurtando verba, conseguindo fazer as coisas que tu acha que tem que fazer, aí tu tem mais uma preocupação porque tem uma coisa judicial que pode virar numa ação civil pública, ou que pode virar numa improbidade, então a gente vai eliminando esses problemas aí e vai fazendo do modo que eles querem. Música 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 Música